O que é isso? Padre Paulo Roberto Aproveitar a gente está fazendo um filme Gostaria de saber do senhor Se está ocupado agora fazendo o lanche Qual a importância que tem dessa mobilização Bem no meio da madrugada Em primeiro lugar é uma forma De a gente se reunir como comunidade É um momento de convivência Trabalhar juntos Em vista da grande celebração Que é a celebração de Corpus Christi Onde nós vamos proclamar nossa fé Dizendo que Cristo vive ressuscitado Que se faz alimento na Eucaristia Ele está presente no meio de nós E ele une esta comunidade Que cada momento participa da missa Por que a rua é enfeitada? A rua é enfeitada uma forma da gente Evangelizar Ela tem o tema mostrando Como a Eucaristia na nossa vida Eucaristia como sinal de serviço Eucaristia como fonte Realmente de vida Eucaristia como apelo à conversão E ao mesmo tempo Uma forma de tornar mais bela Mais artística Esse momento da gente fazer A nossa procissão E celebrar a Eucaristia Ok, muito obrigado 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 Obrigado